Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 que agora, meu querido Doni Vieira, vai querer virar o jogo e vai querer estar na grande final do Campeonato Brasileiro. Vai tomar um gol dentro do Forta, vem a equipe quarentena, a bola solta no campo, o ataque pela meia esquerda, lançamento de jogada no corredor central, o Millele soltou um adiante, é bola na rede! É gol do time, é um gol! É gol de Duda Sampaio para a equipe corintiana! Rádio, Craque Neto, G1 17! 24 minutos, a etapa é a primeira de barulhado, ela recebeu da chegada de Millele, que cortou pela meia esquerda, lançou por dentro do Duda Sampaio, o patel de direita, um golaço no cano e vê! e explode a fiel torcida, até quem está lá fora, vibrou, Duda Sampaio na rede, balança, vai para a tensa, é por adrenalina de mais as bravas do timão! Na rede, na rede, Duda! Duda Sampaio no placar da Rádio Craque Neto, a 17 está marcado, Corinthians volta para o jogo, Corinthians, o Palmeiras também e Natasha, essa só deu para pegar e buscar depois que estava na dentro, o Sidney! E uma jogada que começou com a Millele, ela ajeita a bola ali na entrada da área para Duda Sampaio, Duda Sampaio que solta um pancadaço com a perna direita, um golaço no canto superior esquerdo da goleira Natasha, agora Corinthians 1, Palmeiras também 1, este é o nono gol na temporada da Duda Sampaio! Tem gol no jogo, hein, Luan? É, eu falei no meu primeiro comentário, a qualidade que tem a Duda Sampaio, né? Incrível como essa jogadora, ela é muito boa, vai você, Duane? E para o campo, ataque na frente, irmão, Vigal Buquerque bateu por dentro, soltou para a Millele! Chega a Natasha, estava subindo, sentiu calorido, empugnado, ataque do time, Luan! Estava falando da Duda Sampaio, né? Ela tem a qualidade de marcação, ela tem a qualidade de criação e tem também esse chute fora da área, um golaço, né? A pintura, a imagem da bola fazendo a curva é uma coisa incrível, a goleira Natasha vai para um lado, quando tenta voltar, não consegue mais! Saiu do céu, caiu do céu esse gol para o Corinthians, não estava bem no jogo, o Palmeiras era melhor, e só o detalhe, né? Torcida do Corinthians lota o Canindé, mais uma vez, torcida do Corinthians com o futebol feminino. No agregado, agora está 4 para a equipe, vai levando na poupa, lá pela ponta esquerda, lançou em profundidade, bola, soltou para a Duda Sampaio, no lateral da grandeira, cruzamento, e a bola vem para o Corinthians com a zaga, não sai o toque! É bola na rede! Letícia! Gol! É do Palmeiras! Há 42 minutos, etapa final de bola rolando, as duas que entraram agora a pouco, Dudinha levantou na ponta esquerda, Letícia subiu no meio da saca do Timão, cabeceou, forte, consciente, fulminante, no fundo da rede das próprias do Timão, Letícia palança, vai para a dança, na fera foi para a galera, demais! É pura adrenalina no Canindé! No placar da Haru Kena, na terra 17, o Palmeiras volta para o jogo, o Palmeiras 2, Corinthians 1, e quali! Essa só deu para pegar o Buscap, depois que estava lá dentro do Vitorongo! E essa, de fato, meu querido Doni Vieira, é o gol com o dedo da treinadora Camila Orlando, porque logo na primeira participação da Dudinha, ela parte em disparada, com muita liberdade pela ponta esquerda, e faz um cruzamento na medida, para outra jogadora que também entrou agora, Letícia, camisa 19, que vai no segundo andar, sobe mais que todo mundo, cabeceia firme, no canto direito da goleira Nicole, que até pula, mas não alcança, é o Palmeiras, que desconta no placar, dentro do Canindé, 2x1, a Letícia, que faz o seu sétimo gol, com a camisa do Palmeiras, e agora, Doni, no agregado, 4x3 para o Timão, e vai ter emoção até o fim! Vai ter emoção até o fim!